Oi! Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra você as minhas dicas do Aliexpress. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá nas redes sociais, porque lá vocês veem tudo em tempo real. Eu anotei aqui as minhas dicas exclusivas pra você que gosta de coisa baratinha, que gosta de fazer umas comprinhas, não é mesmo? Aqui no canal temos uma playlist completa com todas as comprinhas. Eu deixo sempre os links lá no blog, então fica por dentro aí das paradas de sucesso, beleza? O site do Aliexpress é um site com vários vendedores. É tipo um mercado livre lá da China. Por isso que eu separei algumas dicas pra você não correr o risco de ser taxado e também pra você não acabar comprando alguma coisa e nunca chegar, né? Porque já aconteceu comigo, inclusive muita gente fala Mari, eu queria tanto comprar no Aliexpress, mas não tenho sorte. Gente, às vezes é só porque você não está atento a alguns detalhes. Então vamos lá! A primeira coisa que eu olho é o quê? Quantidade de vendas. Então, por exemplo, quando eu comprei os meus pincéis de sereia, eu coloquei lá, pincéis de sereia. E ali mostra a quantidade de vendas de cada vendedor. Quanto mais vendas esse vendedor tiver efetuado, significa que ele tem maior credibilidade, ou seja, mais pessoas já compraram e receberam esse produto. Então se você vê uma coisa muito barata com duas vendas, você corre o risco grande de nunca receber o seu produto. Inclusive, mais de mil, mais de dez mil, isso é sempre o essencial e com certeza você vai receber esse produto. Outra coisa, além da quantidade de vendas, você tem que ver quantas estrelinhas esse vendedor tem. Porque quando ele tem as estrelinhas, significa que mais pessoas deram uma boa pontuação pra ele. Ou seja, quando eu também compro alguma coisa no AliExpress e quando eu recebo esse produto, dependendo do vendedor, eu claro que dou todas as estrelinhas. Isso varia conforme tempo, conforme também o produto é, se é conforme a foto, essas coisas todas. Quando você recebe um produto e você está lá com o seu produto, você dá um ok, você pode dar as estrelinhas pro seu vendedor. E também você pode colocar a sua opinião sobre o produto, o tempo de demora que ele chegou, colocar fotos com o produto. Então, assim, sempre que você for comprar alguma coisa, avalie a foto e a opinião dos compradores, das pessoas que já fizeram essa compra. Principalmente aqui do Brasil. Então você pode até selecionar ali uma parte onde diz só compradores brasileiros. Isso é muito bom porque a gente tem uma noção de como que esses produtos chegaram e quanto tempo eles demoraram pra chegar aqui no Brasil. E é claro, gente, não vou mentir pra vocês, a Aliexpress demora, demora e demora muito mais aqui no Brasil. Por exemplo, a minha irmã que está morando no Canadá, lá recebe muito mais rápido. Aqui demora bem mais, demora até três meses pra chegar. O problema está realmente aqui no nosso correio. Então, além de olhar o feedback, as fotos, os comentários, as estrelinhas, você também deve fazer isso. Então, quando você recebe a sua comprinha, coloca lá uma foto, coloca lá a sua opinião, que com certeza vai servir pra outra pessoa, assim como vai servir pra você. Outra coisa que você deve analisar também é o frete gratuito. Eu sempre peço frete gratuito porque não queremos pagar mais. Então, é uma dica minha. Se você acha que pagar frete vai ser melhor pra você, pague frete. Uma coisa que eu acho muito importante é que, assim, eu não costumo comprar em grandes quantidades com o mesmo vendedor ou coisas muito grandes. Eu já vi gente comprando eletrônico, até softbox, coisas assim maiores, né, no Aliexpress, que receberam, que deu tudo certo. Porém, uma vez eu comprei três casaquinhos com o mesmo vendedor. Nessa compra eu fui taxada. Quanto mais coisa você comprar do mesmo vendedor e vier tudo junto, corre muito risco de ser taxado. Outra dica também é assim, ó. Se você viu algo que você amou e daí tá muito caro, você pode copiar a descrição desse produto e colocar lá em busca. Porque daí vai vir o mesmo produto de diferentes vendedores. Então, desse jeito, você pode encontrar mais barato, compras efetuadas e de um vendedor mais confiável. E por último, é que você vai acumulando as suas coisas no carrinho. Mas é claro que você não precisa comprar tudo aquilo que você colocar no carrinho. Você vai colocando lá, enchendo seu carrinho. Depois seleciona e você pode pagar no boleto, gente. Eu costumo fazer isso. Eu imprimo o boleto e efetuo o pagamento. Então, é um jeito muito mais simples. Não precisa de cartão internacional e todas essas coisas. A gente consegue pagar no boleto mesmo. Assim, a gente faz umas comprinhas bem legais, umas comprinhas bem diferentes. Outra dica também é que quando você vai fazer uma comprinha no AliExpress, eu levo em consideração algumas coisas. Peças que eu não costumo encontrar aqui ou que eu encontro aqui, mas tá super cara. Então, tá valendo a pena. Vou fazendo uma experiência, vou compartilhando aqui com vocês. E essas são as dicas que eu uso na hora de fazer uma comprinha. Quero saber de você, se você já fez uma comprinha, se você gostou, se você conhecia essas dicas, se você usa essas. Ou ainda, se você tem outra dica pra me falar que eu não sei, que eu preciso aprender. Então, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, já, já, tchau.